Preciso te sentir, Senhor Sua voz que eu mais quero ouvir Tu és o leme a me guiar No lugar santíssimo quero estar Mostra-me Tua face, eu quero ver Tua presença, quero sentir Tu és o que eu preciso, Tu és o que eu anseio Quero ver o sobrenatural de Deus Leva-me além do horizonte Tu és minha essência, o meu viver A Ti eu me rendo, a Ti eu me entrego Quero ver o sobrenatural de Deus Preciso te sentir, Senhor Sua voz que eu mais quero ouvir Tu és o leme a me guiar No lugar santíssimo quero estar Mostra-me Tua face, eu quero ver Tua presença, quero sentir Tu és o que eu preciso, Tu és o que eu anseio Quero ver o sobrenatural de Deus Quero ver o sobrenatural de Deus Tu és o que eu anseio Tu és o que eu anseio Tu és o que eu anseio A Ti eu anseio A Ti eu me rendo, a Ti eu me entrego Quero ver o sobrenatural de Deus Quero ver o sobrenatural de Deus Quero ver o sobrenatural de Deus Quero ver o sobrenatural de Deus